Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. E hoje eu venho aqui com o vídeo de resenha da minha Estil Eco Box do mês de abril. O mês passado eu trouxe aqui a minha caixinha de assinatura para vocês e vocês gostaram, várias meninas assinaram, me enviaram fotinhos da caixinha quando chegou, né? E para você receber essa caixinha aqui parecida ou igual a minha, vocês tem que assinar até o dia 30 agora de abril, senão vocês não recebem, tá? Vocês vão receber daí a de maio. Para fazer parte desse clube de assinaturas é muito simples, gente. Primeira coisa que você vai fazer é escolher o plano que você vai querer. Eles têm três planos disponíveis, o mensal, o trimestral e o semestral. Você vai escolher um desses planos para você assinar. Fez a assinatura lá, escolheu o plano que você vai querer, pronto, você já vai preencher o seu perfil de beleza. É baseado no seu perfil de beleza que eles vão enviar os produtos para vocês. O mais bacana e o diferencial da Estil Eco Box é que eles só trabalham com produtos que chamam cosméticos do bem, tá? O que são esses cosméticos do bem? São produtos naturais, orgânicos ou veganos. Então dentro da sua Estil Eco Box vão vir apenas produtos voltados para essa linha. E assim, até o papelão deles é reciclável. E gente, vem uma coisa nessa caixinha que eu, sério, foi o que eu mais gostei. Eu achei muito bacana a ideia. Eu vou mostrar já já o que veio aqui dentro para vocês, tá certo? Eu acho essa marca muito legal, gente, sério. É uma das assinaturas, assim, de caixinhas de cosméticos que eu acho muito bacana. Porque eles só trabalham com produtos que não agridem nem o meio ambiente e nem a nossa pele. Então é tudo pensado, tudo voltado. O contexto da marca é baseado nisso, tá? Então até a caixinha, o material é reciclado. Então, gente, é muito bacana que você segue essa linha ou se você quer começar a seguir essa linha de produtos do bem. Eu acho muito bacana você investir nessa assinatura. Porque realmente só vem produtos legais, produtos diferentes. E assim, o que falar do cheiro? O cheiro é totalmente diferente desses produtos que a gente está acostumado. Cheira a flor, sabe? Tipo, o cheiro é maravilhoso. E é bem bacana porque tem vários produtos que eles usam para aromaterapia. Então, gente, eu adoro essa linha, assim, sabe? Mais de coisas naturais, tudo. Eu gosto muito, então eu acho bacana. Vou mostrar para vocês o que veio na minha caixa. Lembrando que o valor que você recebe na sua caixinha de produtos sempre vai vir no mínimo o dobro do que você pagou na sua assinatura, tá? Os produtos são bem mais caros. Para você comprar separado, eu vou falar o preço de cada um. Vou mostrar e falar o preço de cada um para vocês. Toda a caixinha, vamos ver, quatro produtos. No meu só veio produto full size, tá? Não recebi amostra nem o mês passado, só produtos grandes. E sempre você vai receber um mínimo sustentável. E lógico, né, minha gente? Que se vocês usarem o cupom ALFINETADASECOBOX, vocês já ganham 5% de desconto em qualquer assinatura. Então, é só usar esse cupom que está passando aqui na tela. Também está aqui embaixo no box de informação que você já ganha de cara 5% de desconto no valor da sua assinatura. Então, vale super a pena, tá? E agora chega de falar, né? E vamos ao que interessa, que é o que vocês gostam, que é ver os produtos que vieram na minha caixinha do mês de abril. Então, olha, a minha caixinha veio assim, olha, recheada de produtos. Vieram, então, olha... Na minha caixinha vieram quatro produtos full size e vieram dois mimos, tá? Eu não sei qual seria o mimo dessa edição. Eu acredito que seja esse, mas eu não sei. Vieram dois mimos que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, na verdade, eu acho que vieram cinco produtos e um mimo, no meu ponto de vista, olhando aqui para os meus produtos que vieram. Eu vou começar falando dessa argila rosa. É um saquinho aqui que veio, olha... É o pozinho mesmo da argila, tá? 40 gramas tem, 100% natural, sem conservantes, sem corantes e é da marca Terra Mater. Ingredientes Ativos Minerais. E é assim, isso daqui é pra você fazer máscara. Então, já vem o pozinho aqui, só você misturar aqui atrás, fala como que se usa, tá? Eu adoro máscara. E, gente, com certeza eu vou usar, porque, na verdade, eu vim gravar esse vídeo rápido, porque eu já queria... Eu quero fazer essa máscara, porque, gente, eu sou a doida da máscara. E pra que serve a argila rosa? Ela é indicada para peles sensíveis, avermelhadas, que têm alergia, que têm acne. Então, gente, ela é maravilhosa, porque eu tenho, acho que, tudo isso. Inclusive, até a acne agora eu tô tendo bastante. Então, eu quero testar. Depois eu falo pra vocês. Mas, gente, argila, sério, pensa num trem bom, é argila. Mas tem que tomar cuidado aonde você compra, porque que nem essa daqui, ela é 100% natural. Tem umas que você compra que vem tanta porcaria misturada dentro que, na hora que você passa no rosto, mais detona do que ajuda. Então, cuidado, tá? O valor dessa argila que eu achei pra vender esse saquinho foi no valor de... R$21,57. Vai, R$22,00 eu achei. Então, vai somando aí. O próximo produto, mês passado, eu também recebi um sabonete dessa marca, que é Aromas Gaia. Olha, que era aquele sabonete de bucha vegetal que já acabou. E, gente do céu, pensa num trem bom, maravilhoso. É muito bom aquele sabonete, eu adorei. Então, com certeza, eu vou amar esse daqui. E, gente, ele tá fechado. E o cheiro disso? E o cheiro disso? É de café, gente. E olha o tamanho da barra. É bem grande, olha. Gente, olha. Vocês não têm noção do cheiro disso. É muito bom. Na verdade, lembra muito chocolate pra mim, né? A aparência, ó. Mas o cheiro é de café. Mas é um cheiro de café. É produto de café, não café em si. É um... É um... Não sei explicar, gente. Ah, só sei que é muito bom. É muito bom esse sabonete. E eu achei ele aí pra vender no mercado uma barra desse tamanho, gente. Olha o tamanho da barra. É bem pesada, tá? Eu não sei quanto que tem aqui, não vem falando. mas não sei quanto tem, mas é bem pesado. E eu achei lá na Aromas Gaia vendendo em torno de 30 reais essa barra aqui, tá? O próximo produto, que eu amei também, todos eu gostei mais... Eu acho... Não sei se eu gostei mais... Depois eu vou... Não sei. Não sei te dizer qual que eu gostei mais, porque vieram muitos produtos legais nessa caixinha. É esse serum aqui para a área dos olhos. Gente, eu tava precisando de um serum para a área dos olhos. Ó. Ele tem... 15 gramas, tá? Creme para a região dos olhos hidrata profundamente, trata linhas de expressão e da firmeza. Ele é da Flag Beauty. E eu achei esse daqui pra vender no valor de 35 reais. Eu passei só um dia, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu quis mostrar aqui pra vocês e eu tenho mania de editar tudo. Eu vou... Ai, meu Deus, vou gastar aqui, ó. Ó, só pra vocês verem. Vou por só um pouquinho, gente, que eu tô de maquiagem, não dá nem pra mim usar. Ele tem uma consistência, assim... Ele é até grosso, tá? Ele é um creminho. Gente, os cosméticos dessa linha voltada aí pra produtos cosméticos do bem, o cheiro deles é totalmente diferente de tudo... Nossa, de tudo que você já sentiu. Pode ter certeza. Não tem nada a ver com esses cosméticos que a gente tá acostumada a usar. É muito bom. São cheiros suaves, mas cheira flor, planta, sabe? É muito bom. Sério. Então, vocês estão somando aí, né? O próximo produto, gente, amei demais isso daqui. Quero mostrar pra vocês. Esse aqui tem que agitar bem. gente, esse daqui é um iluminador corporal da marca Wiko, o Oco, não sei como que se pronuncia. Deixa eu focar aqui pra vocês verem a marca. Ó, Wiko, não sei. Enfim, este produto aqui, só este produto já pagou o valor da minha assinatura. Eu achei ele pra vender por 149 reais. Pagou não, né? Porque só o valor, deu duas assinaturas, só esse produto. E, gente, olha isso. Ele é mega. Ó, eu vou pôr aqui em uma mão, tá? Na outra não, só pra vocês verem. Olha a textura dele. Aí, ele tem, ele é de pump, ó, ele tem a travinha, tá vendo? Tava travado. Ó, essa é a textura dele. E agora, eu vou, é que eu tô de pulseira, devia ter tirado, mas eu vou passar aqui pra vocês verem como ele fica na, gente, isso daqui, pra você passar na perna, olha isso. Olha como ele dá um glow, olha isso, gente. E o cheiro? Sério. Ó, minha mão tá brilhando, ó, os meus dedos que eu usei, tá vendo? Você passa assim, ó, ele tem um, nossa, sério, e não agride a pele. Olha a diferença de mão. Ó, aonde eu passei, tá vendo? Olha como ele dá, isso daqui pra passar na perna, pra quem tem varna branca, branquela, igual eu que não toma sol, olha isso, gente, ele é muito, deixa eu ver, é só pra área do corpo, porque eu já tô pensando em passar aqui no rosto, gente, usar como maquiagem, porque ele é muito iluminador. Olha isso, sério. Ai, que cheirinho maravilhoso. E esse produto, 149 reais, gente, vocês têm noção? E já secou, ó, já secou, ficaria assim a pele, tá vendo? Ó a diferença de mão. Essa tá, e essa não, ó. Olha como ele fica, ele dá muito brilho na pele, é má, gente, amei, eu amei, sério, 149 reais, gente, ele tem 100 ml, tá? O próximo item, é um, absorvente, desses absorventes de tecido, mas não é absorvente daqueles, pra você usar, no período mesmo, é aqueles mais, dia a dia, que nem que é free, sabe? Ó, ele tem aí, e é de aba, ele tem aí esse botãozinho, pra você colocar, confesso que eu não, não tinha, tá? Não sei dizer, ó, pra você colocar na calcinha, assim, ó, ele tem os botãozinhos, eu não, não, não usei, não sei, não sei exatamente, ele tem um negócio aqui dentro, sabe? Só que não dá pra tirar, eu acho que você pode lavar, meio emborrachadinho, tá vendo? Acredito que você possa lavar normal, tá? Esse absorvente aqui, eu, eu encontrei pra vender aí no mercado, no valor de 31 reais, então, eu não acho, não sei se esse é o mimo, pode ser que seja esse o mimo, eu não sei que marca que é, mas, não veio marca, eu acho que pode ser este daqui, ó, é, acho que é, acho que é dessa marca aqui, tem até o Instagram deles aqui, olha, produtos que respeitam a natureza, feito de mulher para mulher, feito à mão, é, com certeza, é dessa marca aqui, olha, que é, Ava Ciclos, ó, tem o Instagram deles aqui, ó, tá vendo? que veio soltinho na caixinha, perdeu o foco, então, não é, tá vendo? Então, na verdade, vieram cinco produtos na minha caixinha esse mês, gente, cinco produtos, e o mimo sustentável, que foi o que eu fiquei, sério, isso daqui, gente, é uma árvore, de papel, ó, é papelão, é um papelão, só que, gente, plante essa ideia, eu vou ler para vocês, pique o papel em pedacinhos, e coloque em um vaso, com uma camada de terra, regue diariamente com água, em até dez dias, sua planta germinará em um lindo IP amarelo, é uma árvore, gente, então, você sente a sementinha aqui dentro, você vai picar o papel e vai plantar, quem aí já plantou a árvore? Eu já plantei duas árvores, é pouco, né, vou plantar a minha terceira, eu até queria, e é da marca do iluminador, ó, tá vendo? É da mesma marca desse iluminador, eu até queria plantar num vaso, mas meu marido falou que não vai dar certo, porque é uma árvore, eu queria plantar para deixar aqui na minha casa, mas eu acho que eu vou plantar lá na chácara do meu sogro, tá? Se eu plantar lá, eu gravo um vídeo e mostro para vocês nos stories, eu plantando a minha terceira árvore, gente, terceira, e por incrível que pareça, as duas outras árvores que eu plantei também são IPs, e é lá na chácara do meu sogro, então, eu não sei, eu queria plantar num vaso, mas acho que não vai dar certo, meu marido já falou que eu tenho que plantar em, em, como é árvore, tem que ser em lugar espaçoso para a raiz crescer, né? A pessoa já quer ter árvore dentro de casa. Mas, gente, olha que bacana, então vieram esses produtos aqui na edição de abril, totalizando o valor, esse daqui eu nem procurei preço, porque para mim entrou como mínimo sustentável esse, tá? O valor da minha caixinha veio em R$266,57, gente, olha isso, ou seja, já pagou 3, 4 vezes o valor da assinatura, tá? Então, sempre vão vir nas suas caixinhas bem mais produto, em valor, né, do que você paga aí no valor da sua assinatura, tá? Vocês assinarem aí, ganharem, então, 5% de desconto, tá passando aí novamente para vocês o cupom de desconto, tá aqui embaixo no bloco de informação. Também tem o site da Sweet Ecobox, que é só você clicar, já direciono direto vocês lá para a página deles, e vocês fazem a assinatura. Gente, eu amei a minha caixinha, é a minha segunda caixinha, o mês que vem eu venho aqui e mostro para vocês a edição de maio, que eu sei que vocês estão gostando bastante de ver, e várias meninas me mandaram fotinho da caixinha delas que assinaram, achei muito bacana. Esse papel deles também é tudo reciclável, tá? Tem o carimbinho aqui da marca, achei, é que acaba estragando, porque quando vem do correio, né, olha, mas é super bem boladinho, chega super rápido, gente, cheio de pelo aqui, de gato. Bom, pessoal, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de caixinha, de produtos do bem aí, só produtos legais, que não agridem a nossa pele, não agride o meio ambiente, eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu espero vocês no mês que vem com a edição de maio, pra vocês acompanharem aqui no canal tudo que eu tô recebendo.